Muita gente me pergunta o que é pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Essa dúvida é muito comum e hoje eu estou aqui neste vídeo para explicar quais são as diferenças entre a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, então vem comigo e não se esquece de assinar a lista de presença deixando o like. Meu nome é Ivan Claudio Guedes e seja muito bem-vindo ao meu canal. Continuando a série de metodologia científica, em que eu apresento mais de 60 vídeos explicando passo a passo como fazer um TCC, agora vou tratar da pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Agora, se você já for inscrito, seja muito bem-vindo novamente, é um imenso prazer receber você aqui. Aliás, se você quer fazer parte da nossa turma de orientandos de TCC, clique no link logo abaixo e venha junto conosco. Professor Fábio Luiz e eu teremos o maior prazer em orientar o seu TCC através do nosso programa exclusivo de orientação de TCC, TCC Agora Vai. Muito bem, vamos ao assunto. Vou sugerir dois ótimos livros para você se aprofundar neste assunto. O Método nas Ciências Naturais e Sociais, a Pesquisa Quantitativa e Qualitativa e Técnicas de Pesquisa de Marconi e Lakatos. Sem dúvida, estudando essas duas obras você fará uma excelente pesquisa. Quando vamos fazer uma pesquisa, precisamos classificá-la, ou seja, inserir a nossa pesquisa em uma classificação. E dentro dessa classificação podemos colocá-la como qualitativa ou quantitativa. Marconi e Lakatos dizem o seguinte, classificar significa organizar ou ordenar uma série de dados em diferentes classes, em uma ou mais variáveis. Na classificação, um todo ou universo, pessoas, coisas e acontecimentos é dividido em partes, classes ou categorias, sexo, idade, nacionalidade, etc. Os dados são agrupados em categorias para serem analisados. Pessoas e coisas podem ser descritas em termos quantitativos ou qualitativos. Quantitativos, focalizados em termos de grandeza ou quantidade do fator presente em uma situação. Os caracteres possuem valores numéricos, isto é, são expressos em números. Qualitativos, baseados na presença ou ausência de alguma qualidade ou característica e também na classificação de tipos diferentes de dada propriedade. Por exemplo, cor da pele, raça, nacionalidade, estado civil, profissão, sexo, etc. As medidas quantitativas correspondem à pergunta QUANTO e as qualitativas à questão COMO. Os dois tipos são importantes na investigação e se constituem no corpo do trabalho. A pesquisa quantitativa é uma classificação que utiliza diferentes técnicas estatísticas para quantificar opiniões e informação para um determinado estudo. Nesse tipo de pesquisa, os meios de coleta de dados são estruturados através de questionários de múltipla escolha, entrevistas individuais, levantamentos quantitativos como diferentes testes, experiências e outros recursos que tenham perguntas claras e objetivas ou qualquer procedimento que trate de levantamento de quantidades. Se você tiver alguma dúvida sobre como fazer questões para entrevistas quantitativas e qualitativas, presenciais ou online, eu vou deixar dois links logo aqui abaixo que vão ajudar muito você a fazer as suas entrevistas. As entrevistas ou os procedimentos de coleta de dados quantitativos devem ser aplicados com rigor para que se obtenha a confiabilidade necessária para os resultados. A utilização de pesquisas quantitativas tem como prioridade os resultados numéricos dos estudos propostos para avaliar os comportamentos e opiniões dos indivíduos de um determinado grupo de população. Esse tipo de pesquisa se baseia em questionários e entrevista estruturada para coletar opiniões e informações que serão posteriormente agrupadas e analisadas de maneira estatística. Como a pesquisa quantitativa busca levantar dados sobre um determinado grupo ou determinada problemática, que é o objeto do seu estudo, é importante que a pesquisa seja aplicada numa amostra que seja representativa para que seus resultados sejam válidos. Ou seja, um dos aspectos mais importantes para se desenvolver uma boa pesquisa quantitativa é definir a amostragem de pesquisa, que seja representativa daquele grupo sobre o qual o estudo se baseia. Através da utilização de uma pesquisa quantitativa é possível mensurar e quantificar as respostas dos entrevistados e obter dados que vão confirmar ou contestar a hipótese inicial do seu trabalho acadêmico, e assim possibilitar que o trabalho possa chegar à resolução do seu problema de pesquisa. Lembrando que na pesquisa quantitativa o pesquisador se limita apenas à descrição dos resultados coletados, ignorando aspectos subjetivos que estejam relacionados às respostas dos entrevistados, uma vez que a interpretação e a análise dessas informações é tarefa da pesquisa qualitativa. Percebemos que a pesquisa quantitativa tem como objetivo compreender a dimensão estatística de determinada questão de estudo. Para isso, você precisa agir apenas como observador, sem influenciar o conteúdo das informações que forem coletadas. Você pode utilizar formulários, questionários de múltiplas escolhas, entrevistas individuais para coletas de dados. Pesquisas quantitativas permitem uma maior objetividade nas respostas. Por ter a intenção de coletar informações, você deverá apresentar os resultados de modo esquematizado e direto, sem espaço para interpretações de natureza subjetiva. A organização e a apresentação dos dados levantados são construídas em planilhas e demonstradas em forma de diferentes gráficos. A escolha pelo uso da pesquisa quantitativa se inicia com a definição do problema de pesquisa. É na delimitação do seu problema de pesquisa que você vai gerar a necessidade de trabalhar com dados quantitativos, uma vez que a natureza do tema estudado vai indicar se haverá necessidade de coleta e análise de dados por meios estatísticos e se o objeto de estudo demandar evidências quantificáveis para sua melhor compreensão. Então, diante da problemática, você vai determinar que as técnicas de pesquisa a serem aplicadas sejam quantitativas. Com o problema de pesquisa, hipótese e objetivos definidos, o autor do trabalho, ou seja, você, já tem a clareza sobre quais dados tem para produzir o seu trabalho e quais dados você precisa coletar para completar as lacunas que as referências teóricas e outras fontes de pesquisa não preencheram. E é aí que começa o planejamento da pesquisa quantitativa e como será a sua aplicação. O primeiro passo é selecionar a técnica de coleta de dados que serão utilizados, como questionários e entrevistas presenciais por telefone, por e-mail, por aplicativos ou por formulários impressos, entre outras opções. Independentemente do modo de coleta de dados escolhidos, é importante ter em mente que é preciso fazer perguntas objetivas, curtas e claras, pois assim você evita confusões para quem vai responder a pesquisa. Além disso, a escolha da técnica de coleta a ser aplicada também está relacionada com o próximo passo do planejamento da pesquisa, que é a seleção da amostra a ser pesquisada. Mais do que ajudar a definir a técnica de coleta empregada, a definição da amostra de pesquisa é um passo essencial para evitar que os resultados sejam parciais e inválidos, resultados, pois ela deve ser, de fato, representativa do universo pesquisado. Por isso, ela é muito importante para alcançar os objetivos de pesquisa e deve ser cuidadosamente escolhida. Após a aplicação da pesquisa e de posse dos dados coletados, chega-se à última etapa do trabalho, que é a apresentação dos resultados obtidos. Eles serão compostos por números, dados, tabelas e gráficos que vão mostrar o resultado de forma quantitativa. Muito bem, aqui fechamos a parte da pesquisa quantitativa. Mas e a qualitativa? Lembre-se que a pesquisa quantitativa responde à pergunta QUANTO e a qualitativa responde a como? A pesquisa qualitativa é um método de investigação científica que foca no caráter subjetivo do objeto analisado. Com a pesquisa qualitativa, os entrevistados estão mais livres para apontar seus pontos de vista sobre determinados assuntos que estejam relacionados com seu objeto de estudo. As respostas não são objetivas, e o propósito não é contabilizar quantidades como resultados, mas sim conseguir COMPREENDER o comportamento de um determinado público-alvo. Normalmente, as pesquisas qualitativas são feitas com um número pequeno de entrevistados, e é feito quando o objetivo do estudo é entender o porquê de certas coisas, como por exemplo, escolha de eleitores, percepção dos consumidores sobre um determinado produto, e por aí vai. É definida como um tipo de investigação voltada para os aspectos qualitativos de uma determinada questão. É preciso considerar a parte subjetiva do problema que é capaz de identificar e analisar os dados que não podem ser mensurados numericamente. Os resultados deste tipo de pesquisa não são apresentados através de recursos estatísticos. Os dados obtidos não são tabulados para obtenção de resultados. São apresentados através de relatórios que enfocam os pontos de vista dos entrevistados. Além de entrevistas, você também pode dar um tratamento qualitativo às diferentes teorias que tratam sobre um determinado assunto. Quando você faz um estudo de caso, uma pesquisa fenomenológica, ou considera o pressuposto do materialismo histórico dialético, você está trabalhando com uma pesquisa qualitativa. Se você tem dúvidas sobre esses assuntos, tudo isso estará disponível nos links aqui abaixo. E é claro, se você quer fazer parte do nosso time de orientandos, o link também está nas descrições. E como fazer uma pesquisa qualitativa? Vários formatos podem ser usados para a coleta de dados nessa pesquisa. Como por exemplo, questionários, entrevistas, pesquisas de opinião, observações diretas junto ao grupo estudado, estudos de casos de pessoas que pertencem ao grupo pesquisado, entre muitas outras formas de pesquisa e coleta de dados. A pesquisa qualitativa é uma forma de mensurar valorizando essencialmente o aspecto subjetivo, ou seja, ela é alvo de uma forte interpretação. Mas muito cuidado, não estamos falando de achismo, e muito menos de olhômetro, estamos falando de uma análise criteriosa, porém subjetiva e interpretativa, diante de algum fato ou fenômeno que seja investigado no seu trabalho. Eu vou listar cinco vantagens da pesquisa qualitativa. Possui caráter exploratório e induz a maior reflexão para a análise dos resultados. Valoriza o aspecto emocional, intelectual e social do público-alvo, já que consideram opiniões, sentimentos, atitudes, comentários, aprendizagens. Por ser exploratória, auxilia no entendimento detalhado das informações. Permite a formulação de hipóteses antes da coleta de dados e possibilita a comparação destas após a análise do material pesquisado. Possibilita maior contato com o público-alvo e investigação do ambiente. Ao contrário da pesquisa qualitativa, o objetivo da pesquisa quantitativa é obter como resultado índices numéricos que apontam preferências, comportamentos e outras ações dos indivíduos que pertencem a um determinado grupo ou sociedade. O método quantitativo é objetivo, pois segue modelos padronizados de investigação, como os questionários com respostas de múltipla escolha. As amostras recolhidas para participar da pesquisa quantitativa também costumam ser muito maiores do que pelo método qualitativo. No entanto, vale ressaltar que a pesquisa qualitativa não serve como substituição ao modelo quantitativo, mas sim como importante complemento. A pesquisa qualitativa tem como finalidade conseguir dados voltados para compreender as atitudes, motivações e comportamentos de determinados grupos de pessoas dentro de um contexto, de um tema ou de um problema. Outra diferença importante entre os dois modelos de investigação científica está no ponto de vista do pesquisador sobre a organização da pesquisa. Na quantitativa, a opinião do pesquisador deve ser excluída. Na qualitativa, a opinião do pesquisador pode estar integrada à pesquisa para testar a sua hipótese. Muitas vezes fazemos uso das duas pesquisas ao mesmo tempo. Levantamos dados quantitativos sobre um determinado fenômeno e, em seguida, interpretamos esses dados. Isso é muito comum nos TCCs que eu oriento. Por exemplo, recentemente, orientei um TCC sobre a função do coordenador pedagógico. Nós construímos um questionário eletrônico e divulgamos nas redes sociais. Nós tivemos um pouco mais de 100 respostas, que representam mais de 100 coordenadores pedagógicos em 100 diferentes escolas em vários lugares do Brasil. Esses questionários foram compilados, geramos gráficos estatísticos e interpretamos qualitativamente. foi um ótimo trabalho de conclusão de curso. Ficou simplesmente sensacional. Pena que não deu para dar 12, porque o limite era 10. Muito bem. E você? Sua pesquisa se enquadra na pesquisa quantitativa ou qualitativa? Ou nas duas? Ficou alguma dúvida? Escreva nos comentários. É um imenso prazer conversar com você sobre pesquisa acadêmica. E lembre-se, se você quiser fazer parte da nossa turma de orientação, clique no link aqui abaixo e venha estudar comigo e com o professor Fábio Gomes, dentro do nosso programa de orientação TCC Agora Vai. Um forte abraço e até o próximo.